oi gente aqui estou no ar frame e esse aqui é o meu termo novato noob é um personagem para mostrar como é os inícios aqui no ar frame vamos subir de nível fazer algumas missões aqui no começo hoje vou mostrar pra vocês uma coisa que eu vi aqui que não tinha prestado atenção aqui hoje vamos tentar fazer isso aqui completei tudo você pode ver o terminal de vírus completei tudo isso aqui sem prestar atenção mas eu completei lá ganhamos mod vários modos que é bom para nossas armas uma sentinela um diagrama de sentinela é isso que eu preciso de mais restos crédito um diagrama de uma fura e fura e tentar entrar aqui vamos ver se não é esse consegue vencer o tvek abriu o terminal de vírus vamos ver se conseguimos nossa legal em acção oroquim trilho do white Espectro de Rhino? Ah, será que eu consigo? Ha, finalizei o Rhino, bye bye Rhino, então vamos dar uma olhada nesse lugar aqui, nossa, sabia que dava para finalizar, mas finalizei, então esse é o nosso primeiro terminal que vamos abrir, parabéns, é isso aí, vamos lá, vamos abrir essa casa Falamos mais? Parabéns! Missão concluída, ganhamos diagramas de morte, então agora já temos o diagrama de uma sentinela Ataxon Um diagrama de uma secundária Furis E mods, né, mods que nós precisamos Barrifre Corpo a corpo E liberamos ventos Isso aí, ganhamos o diagrama, vamos dar uma olhada no que precisa para forjar essa sentinela Muito bom para nós, nos acompanhar Aqui abriu agora um Sinalzinho de sentinela Olha, eu tenho tudo para fazer ela Sério Eu tenho tudo Não sei como eu tenho tudo Derrite Polímero Neuroades E o pedro Eu vou colocar para fora Então logo teremos Em quanto tempo? Em 24 horas No próximo dia já vamos ter um sentinela para nos acompanhar Maravilha Maravilha Sentinela Yeah É isso aí Nesse vídeo eu mostrei abrindo o primeiro Terminal Paraventos Ganhamos o diagrama da sentinela e colocamos a sentinela Para forjar a Taxon É isso aí, eu vou ficando por aqui Tchau, fui, dá um like aí E jogue muito Warfran Operator Did you hear that? It said Cosmic background radiation is a riot